Olá, segundo ano, como estão meus amores? Vamos lá? Levanta aí a mão para prover quem é que está preparado para mais um momento de muitas descobertas. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Então a nossa aula é na área de linguagens e o nosso tema é produção de texto, cartaz publicitário. Então a gente vem falando já nas aulas anteriores sobre o texto publicitário, o que é um texto publicitário, qual é o objetivo do texto publicitário e hoje nós vamos ver como se produz um texto publicitário, um cartaz publicitário. E quando a gente fala de fazer uma produção de um texto, que nesse caso é o cartaz, a gente não pode esquecer principalmente qual é o meu objetivo, a minha intenção ao produzir esse cartaz. E também a gente não pode esquecer das características desse texto, quais são as marcas textuais, o que é que tem presente, né, nesse texto que eu não posso esquecer de colocar quando eu estiver produzindo o meu texto. Então nós já vimos aí em aulas anteriores, né, que o cartaz publicitário, o texto publicitário, ele tem aí a função de levar o leitor, tentar convencer, né, o leitor a fazer algo ou até mesmo, né, a comprar algum produto, né, a depender aí do texto publicitário, né, pode ser para comprar ou para convencer a fazer algo, tá? Nós vamos ver alguns exemplos aqui também. E a gente tem que lembrar também que ele tem ali uma linguagem, né, bem apelativa, onde ele usa palavras, né, que a gente até, a Pró já falou para vocês que nós chamamos aí de imperativos. O que são isso, Pró? São as palavrinhas ali que vão indicar uma ordem ou um pedido, né? Então nós já vimos isso nas nossas aulas anteriores e vamos continuar estudando, né, o cartaz publicitário e lembrando que a gente também tem a presença ali, né, da linguagem não verbal, que é isso, Pró, a ilustração que está presente ali que também fala, tá? Muitas vezes a gente encontra até cartaz publicitário que nem tem palavras, só tem a ilustração e a gente consegue entender qual é a mensagem ali daquele cartaz. Então vamos lá? Olha só, a gente já tem aqui, ó, um texto publicitário, tá? Com a imagem aí de um hambúrguer, né? Não basta ter fome, tem que ter coragem. Então, esse aí é um texto publicitário que está aí indicando, né, esse hambúrguer para o consumidor. Então, observem que neste texto publicitário, neste cartaz, ele usou aqui uma linguagem verbal e não verbal, tá? Ele tem aí a foto do sanduíche, tá? E ele tem uma mensagem, não basta ter fome, tem que ter coragem, ou seja, para comer aí o hambúrguer, né, tem que ter coragem. Então, é um texto, é um cartaz publicitário, tá? De uma rede aí de fast food, de lanches rápidos, né? Que está induzindo aí o consumidor a mostrar que tem coragem, sim, de comprar aí esse hambúrguer e comer, tá? Olha lá, novos, dois pop subs por R$12,90. Frango, parmesão e steak barbecue. Então, mais um cartaz publicitário aí, mostrando ao consumidor os sanduíches, né, dessa outra rede de fast food, tá? Que no caso aqui, o Subway, certo? Então, são cartazes aí, nesse caso, que tem uma função, né, que é vender esse produto. Ele mostra o produto, né, de maneira que o consumidor se interesse aí em comprar, em adquirir esse produto, tá? E, inclusive, ele traz uma mensagem aí bem interessante, que é o preço, né? Ele faz questão de colocar aqui o preço, tá? Que é para mostrar que ele tem também um preço que cabe no bolso do consumidor. Então, observem, quando a gente vai fazer uma produção, né, a gente utilizando aí, né, a linguagem não verbal, que é a ilustração, e a linguagem verbal, eles têm aqui, ó, a presença da palavra escrita, tá bom? Olha lá, promoção mais uma, por favor. Peça uma pizza G, G, no caso aí está indicando que é a pizza grande, tá? Pelo app, e concorra a outra mais quatro refrigerantes. É, resultado do sorteio, dia 1º de julho de 2017. É uma promoção aí, né, dessa pizzaria, que é a Pizza Hut. Então, é, mais um cartaz publicitário, né, é, dessa vez de uma pizzaria, tá? É, mostrando aí uma promoção, tá? Então, o objetivo aí desse cartaz é mostrar essa promoção, onde você, onde o consumidor vai comprar uma pizza e concorre a outra pizza e mais refrigerantes, é um sorteio, tá bom? E, mais uma vez, observem aí a presença, tá, da linguagem verbal e não verbal. Olha lá, mais um aqui, ó, do Bob's. Agora, olha que interessante, nessa daqui do Bob's, o que é que é? Será que ele usou a linguagem verbal ou a linguagem não verbal? O que é que o segundo ano acha? Então, nessa do Bob's, ó, ele usou aí a linguagem não verbal. Ele utiliza apenas aí as fotos, né, do que é servido lá no restaurante, dos pratos que são servidos no restaurante. Então, tem ali, ó, deixa eu colocar a seta para facilitar a visualização. Então, o almoço, né, os sanduíches, os hambúrgueres e o sundae, né, os sorvetes que são servidos nesse restaurante. Bom, Pró, e qual é o objetivo desse cartaz? O objetivo desse cartaz é mostrar, né, o que é, algumas coisas, claro que o restaurante tem outros pratos, outros tipos de sanduíches, mas mostrar parte do seu cardápio, né, o que é que é servido ali. Outra coisa que a gente também precisa pensar, né, para quem será que eles escreveram aí, né, eles produziram esses cartazes aí, para quem? Será que é para todo mundo que vai ver esses cartazes? Então, a gente sabe que os textos publicitários, né, eles têm um público-alvo. Então, o público-alvo aqui são as pessoas, né, que geralmente comem, né, em fast food, geralmente tem pessoas que trabalham fora de casa, que não têm tempo de ir em casa, almoçar, que não têm tempo de preparar almoço e precisam, né, se alimentar aí, almoçar, lanchar em restaurantes, certo? E aqui ele está apresentando algumas opções, tá? Principalmente o público mais jovem também, que gosta muito, né, de hambúrguer, de sorvete. Então, ele vem apresentando aí algumas coisas ali do seu cardápio, tá? Olha lá, já esse cartaz publicitário aqui, ele está trazendo o quê, segundo ano? Esse já é diferente, né? Esse cartaz aqui já não está mostrando alimentos. Ele já vem mostrando aí, né, um brinquedo, tá? Que é o Lego, certo? Então, ele vem mostrando aí, ele também, a gente vê uma linguagem verbal na caixa do brinquedo, certo? Mas ele não traz aqui nenhuma descrição, não fala sobre o brinquedo, ele apenas mostra a imagem do brinquedo, né, se a gente for olhar aqui. Então, para quem será que eles escreveram aí? Eles produziram aí esse cartaz usando essa linguagem não verbal? Para as crianças que gostam, né, desse brinquedo, tá bom? Agora, olha lá, e esse daqui, e esse cartaz aqui? O que é que tem aí nele? As bonequinhas aí, né, LOL. Então, esse cartaz aqui também foi produzido, né, pensando nas crianças que brincam, que colecionam essas bonecas, certo? Olha lá, mais um, também, é, pensando no público que vai brincar com esse brinquedo, tá? Olha lá, outra boneca, Baby Alive. Ela cresce de verdade. Olha lá, esse cartaz aqui também foi produzido, né, pensando nas crianças que brincam com essa boneca, e esse daqui já vai usar uma linguagem, ó, verbal também. E ele traz uma coisa bem interessante aí na imagem, porque ele fala ali que a boneca cresce de verdade, e ele vem trazendo, ó, a boneca aí em tamanhos diferentes, né? Então, vamos lá. Olha lá, mais um brinquedo aí, pensado aí para as crianças que gostam desse brinquedo. Olha lá. Então, estão percebendo que todos os cartazes foram produzidos, pensando, né, em quem é o público-alvo. Então, quando a gente for produzir o cartaz, a gente precisa pensar, né, eu vou fazer a produção de um cartaz publicitário, e eu vou fazer para quem? Lembra que a Pró falou que tem pessoas que não podem consumir alguns alimentos, por exemplo, existem pessoas que têm alergia a leite, existem pessoas que têm alergia a chocolate. Então, a gente não pode pensar aí em um cartaz onde eu apresente o chocolate para pessoas que não podem comer chocolate. Eu preciso pensar nesse cartaz para pessoas, né, eu tenho que pensar que o meu público é quem vai comer esse chocolate. Embora muitas pessoas vejam esse cartaz, inclusive pessoas que nem podem, né, estar consumindo aí esse produto, mas o meu objetivo é o público que pode consumir o produto que eu estou apresentando aqui adquirir esse produto, tá bom? Então, olha lá, cartaz publicitário. O que é o cartaz publicitário? Então, vamos rever? É um suporte, normalmente em papel, afixado de forma que seja visível em locais públicos, tá? Então, esse cartaz, ele é um suporte, porque ele vai ter ali, né, as informações, né, presentes ali nele. Então, é um suporte, né, geralmente papel, mas nós também conseguimos encontrar cartazes publicitários de maneira digital, tá? A gente encontra ali em papel, mas a gente também consegue encontrar aí cartazes de maneira digital na internet, tá bom? E eles são afixados aí em locais públicos, né? Locais, principalmente, que tem uma circulação maior de pessoas, porque quanto mais pessoas vêm, né, o cartaz, mais pessoas, né, vão adquirir este produto, tá? Ou, se não for um cartaz vendendo algo, pode ser um cartaz, né, também dando um conselho, mostrando uma campanha. Por exemplo, nós estamos agora no mês de novembro, e estamos aí na campanha do novembro azul. Então, eu também posso ter aí um cartaz, tá? Falando sobre esta campanha. Então, não está vendendo um produto, mas está falando, né, da importância para os homens, né, de irem ao médico para prevenir aí o câncer, tá bom? E qual é a função do cartaz, né? Então, vamos lá. Bom, a função dele é divulgar uma informação visualmente, e ele também tem um valor estético, né, e histórico. Então, ele vai aqui, ó, divulgar a informação, olha lá o exemplo do, desse cartaz que está aqui, do Nescau, Nescau Energia que dá gosto. Então, ele vai divulgar aqui, olha lá, no caso, ele está divulgando esse produto, tá? E ele também tem um valor estético e histórico, porque muitas vezes o cartaz, né, ele, de um mesmo produto, ele vem mudando ao longo do tempo. Então, a estética está ligada ao que a gente vê, né? As questões visuais. Então, as mudanças que aconteceram ali e a própria história do produto. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a propaganda do Nescau é uma propaganda mais recente, mas a gente consegue também ver alguns cartazes, né, de propagandas mais, né, de cartazes publicitários mais antigos. Então, a gente consegue ver, né, esteticamente como esse cartaz mudou, como foi pensado, tá? Como é que está aí a disposição no cartaz, tanto da ilustração quanto do texto, tá? E também a própria história aí da marca, certo? Então, olha lá, mais um cartaz aí mostrando alguns brinquedos. Agora, olha lá, esse cartaz aqui desse remédio, a dor de cabeça tomou Doril, a dor sumiu. Então, ele colocou aqui, ó, o desenho aí do comprimido, né, de Doril. Então, ele está mostrando aí, o cartaz mostrando, né, que o remédio, ele é mais rápido, ele combate a dor de cabeça aí de maneira mais rápida, né, tanto que até a palavra Dor sumiu, tá? Guaraná Antártica, só tem um. Então, mais um cartaz publicitário aí desse refrigerante, tá? E a Pró trouxe até aqui para mostrar vocês. Lembra que a Pró falou que nem todo cartaz publicitário, ele tem o objetivo de vender um produto? Ó, se a gente voltar aqui, esses cartazes aqui tem o objetivo de vender, ó, o refrigerante, esse aqui tem o objetivo, ó, de vender o remédio, esse que a gente viu aqui, ó, tem o objetivo de vender o brinquedo, certo? Mas esse cartaz aqui, esses dois cartazes, será que eles estão oferecendo algum produto? Qual é o produto que ele está oferecendo? Então, vamos fazer a leitura para a gente entender, ó. Outubro Rosa, mês de prevenção e combate ao câncer de mama. Então, o mês de outubro, né, ele é marcado pela campanha Outubro Rosa já há alguns anos, tá? Que é o mês de combate, prevenção e combate ao câncer de mama. Então, é claro que durante todo o ano as mulheres precisam se cuidar, tá bom? Mas o mês de outubro é aquele mês que marca esse combate. Então, geralmente, né, quando as mulheres marcam o médico, tá? Para verificar como é que anda, né, a saúde das mamas. Então, a gente tem aqui também, ó, o próprio cartaz traz alguns, né, sinais do câncer de mama. Sinais que as mulheres, né, precisam estar atentas. Olha lá, caroço, né, na mama, geralmente, dolor, a pele da mama vermelhada, tá? Pequenos módulos embaixo do braço, saída de líquida normal das mamas. E ele aqui ainda fala, ó, as formas mais eficazes para detecção são o exame clínico da mama e a mamografia. O diagnóstico no início da doença aumenta as chances de cura. Previna-se. E observe que ele também traz, ó, aquela, lembra que a Pró falou? Lá daquela questão das palavrinhas imperativas que indicam ordem ou conselho, ó, previna-se. Então, ele tá dando aqui um conselho, ó, é o mês de prevenção, então, previna-se. Então, esse cartaz, ele não tem o objetivo, né, de vender um produto, mas ele tem aí o objetivo, né, de aconselhar as mulheres, né, falar que o mês de outubro é o mês de combate ao câncer de mama e aconselhar as mulheres, né, a irem ao médico para verificar aí a saúde da mama. E após o mês, né, de outubro, nós temos o mês de novembro, que também é marcada aí por outra campanha. Dessa vez, ó, essa campanha aí é uma campanha pensada para os homens. É o novembro azul, que é o mês de prevenção e conscientização ao câncer de próstata, tá? Por que é o mês dos homens? Porque o câncer de próstata, a próstata é um órgão, né, que só os homens têm. Então, é o mês aí que é marcado, né, a prevenção do câncer, né, para cuidar da saúde do homem. Então, da mesma forma, esse cartaz aqui fala que vai ter uma live, tá, que os médicos vão conversar aí nessa live, falar um pouquinho sobre o novembro azul, falar um pouquinho sobre o câncer de próstata, tem ali a data, o horário. Então, ele também não está vendendo um produto, ele está falando sobre a campanha, aconselhando os homens também a se cuidarem. Então, conseguiram observar que quando eu falo de campanha publicitária, quando eu falo aí de cartaz publicitário, nem todos aí vão ser para vender algo, alguns também podem ser, né, para aconselhar, tá bom? E como é a estrutura pró do meu cartaz, tá? Quando eu falo aí de cartaz, o que é que tem que ter na minha estrutura? O que é que eu não posso esquecer de colocar? Palavras que indicam ordem ou pedido, tá? Que nós já vimos, a pró falou para vocês, que nós chamamos de imperativo, né? O texto é um texto curto, observaram que não é um texto longo, lembram, nós já vimos alguns textos ali que são maiores, por exemplo, um conto de fadas é um texto maior. Então, a gente tem a presença também da linguagem ali, verbal, em muitos cartazes, mas são textos curtos, muitas vezes é só uma frase, tá? A imagem, tá? Lembrando que o texto publicitário, ele pode ter as duas linguagens, né? Nós já vimos isso, a verbal e a não verbal, ou ele pode ter somente também a não verbal. Lembra que nós vimos lá, né, no início da aula, o texto publicitário do Bobis, que só tinha ali a linguagem não verbal, só tinha lá, ó, as imagens dos pratos que são vendidos naquele restaurante. Então, aquela imagem, aquele cartaz ali do Bobis, ele mostra, né, um cartaz feito somente com linguagem não verbal, tá? Precisa ter criatividade. Então, o cartaz publicitário, ele precisa ser criativo, tá? Por que pró? Porque se a gente tem ali, ó, vários restaurantes, por exemplo, que tem hambúrguer, se eu não consigo, né, se o meu cartaz não estiver bem criativo, porque os outros também têm cartazes, então o meu cartaz não vai chamar atenção. O que chama atenção no meu cartaz é justamente a criatividade. Então, é por isso que nas campanhas publicitárias é muito comum a gente ver, ó, trocadilhos, jogo de palavras, como a gente viu lá na campanha do Dorio, lembram? O comprimido tomou Dorio, a dor sumiu. Então, a palavra dor ali foi até substituída ali pela imagem do comprimido, né, fazendo já efeito na pessoa e a dor sumiu. Então, é o uso da criatividade, tá? O slogan, pró, e o que é slogan? A gente vai ver, tá? O que é slogan. Então, olha lá, exemplos ali, ó, de palavras que indicam ordem ou pedido. Ó, cumpre, use, coma, lave, faça. Essas palavras aí indicam ordem ou pedido, que nós chamamos aí de imperativos, tá? Então, em todas as, os textos publicitários, essas palavrinhas vão estar presentes. Se não for para comprar um produto, vai ser, né, para, aconselhando aí, como no, do Outubro Rosa, que tinha lá, né, previna-se, tá? Então, é um conselho, certo? E olha lá, o que é um slogan, pró? É mais que uma frase criativa. Traduz a identidade da empresa em poucas palavras para ter fácil memorização do público. Então, o slogan é uma frase criativa que quando ela fala, né, quando a gente ouve, a gente logo lembra da empresa. Então, geralmente, a empresa usa, né, para ser lembrada. Então, vamos ver, olha lá, alguns slogans conhecidos, ó. Pergunta no posto Ipiranga. Não esqueça a minha calói. Quem pede um, pede bis. Tomou, doriu, a dor sumiu. Abuse, use, seiá. É impossível comer um só. Então, são alguns, olha lá, se é baia, é bom. Energia, que dá gosto. Simples assim, que dá oi. Terrível contra os insetos. Contra os insetos da SBP. Red Bull te dá asas. Então, são alguns, né, são palavras, são frases que quando a gente fala, a gente lembra da empresa, o slogan da empresa, a identidade da empresa. Então, são frases que a gente sempre vai estar lembrando, né? Ou quando a gente ouve Red Bull te dá asas, a gente logo lembra que é da Red Bull, tá? Se é baia, é bom. A gente logo lembra que é da empresa Baia. Certo? Então, são chamados aí de eslogans, tá bom? Olha lá alguns exemplos, ó. Abuse do poder. Abuse do seu poder. Da CEA. Vem pra Caixa, você também. É o slogan aí do banco, né? Caixa Econômica Federal. Então, são palavras, são frases, né? Os slogans são frases que as empresas geralmente usam em todas as suas campanhas publicitárias para que o público lembre da empresa, tá? Então, olha lá. Red Bull te dá asas, que é aí do energético Red Bull. Se é baia, é bom. Da empresa baia. Tá? Então, observem que aqui nesse cartaz publicitário, por exemplo, a única linguagem verbal que ele usa é o próprio slogan, né? Red Bull te dá asas. Então, e a imagem aqui, né? Do Red Bull, e a pessoa que tomou o Red Bull, olha lá, já voando, criou asas. Então, geralmente, as empresas, o que elas mais investem, o que elas mais usam aí nos seus cartazes é o próprio slogan, tá? Agora, olha lá. Vamos criar dois cartazes publicitários sobre uma vida mais saudável. Devemos seguir tudo o que aprendemos. Então, agora a gente vai lembrar de tudo o que a Pró falou aqui durante a aula. E a gente vai criar um cartaz juntinho aqui. Então, vamos ver? Então, a gente já colocou ali, a gente escolheu ali, né, o nosso suporte. Como é uma vida mais saudável, olha lá, a gente escolheu ali uma imagem para marcar a linguagem não verbal. Então, a gente tem ali, né, um prato bem colorido, bem bonito, com alimentos saudáveis, tá? Então, a gente tem ali salada, a gente tem ali um queijo branco, a gente tem ali, ó, arroz integral, a gente tem várias coisas saudáveis aí nesse prato. Então, a gente já conseguiu a ilustração. E o que a gente pode escrever, Pró, nesse cartaz, para atingir o meu objetivo, que é falar sobre alimentação saudável, ó? Por exemplo, torne sua vida mais saudável. Existem várias maneiras da gente tornar a nossa vida mais saudável, tá? Poderia ser aqui, ó, a prática de atividades físicas, poderia ser a leitura leitura de um livro, tá? Poderia ser a própria alimentação mais saudável, que foi o que a gente escolheu aqui, poderia ser ir passear em um lugar, né, tranquilo, para relaxar um pouco. A gente escolheu aqui, nesse caso, falar sobre alimentação saudável, tá certo? Diga não à obesidade infantil. Então, a gente está falando aí também sobre obesidade infantil, certo? Olha lá, mais um cartaz, ó. Escolhemos aí o nosso suporte, tá? O nosso papel. Então, vamos ver agora. Olha lá. Falando também, a gente ilustrou aí, ó, e dessa vez ele trouxe mais alguns elementos. Além da alimentação aqui, ó, saudável, ele traz aqui algumas frutas, ele também traz alguns instrumentos aí, ó. de fazer atividade com uma corda, por exemplo, tá? Lembra que a Pró falou que tem outros meios, né, de tornar a vida saudável? Além da alimentação, que também é importante, tenha mais saúde em seus dias, ó. pratiquem exercícios. Então, observem, tá? A gente conseguiu aqui produzir dois cartazes aí, bem legais, falando sobre a vida saudável, tá? Em um, a gente deu um foco na alimentação, e no outro, a gente deu um foco aí nas atividades físicas, tá? Lembrando que a gente poderia utilizar aí outras imagens que representem uma vida saudável, que a Pró já falou aqui, tá bom? Agora, olha lá, crie um cartaz publicitário sobre brinquedos ou brincadeiras não industrializadas. Então, olha lá, o nosso suporte, a imagem, ó, de brinquedos que não são produzidos, né, que a gente consegue até produzir, porque o pião, ó, a gente consegue também fazer, a Pró já trouxe até aqui a imagem, né, de um exemplo dos indígenas brincando com o pião feito de limão, não foi? Então, ó, o telefone sem fio, a pipa, então, ó, pula-corda, são brincadeiras e brinquedos que a gente consegue fazer sem precisar comprar, né? Vem brincar na praça com a gente, ó, de volta ao passado, porque lá no passado era muito mais comum a gente usar brinquedos, né, que muitas vezes a gente mesmo fazia, tá? Então, a missão de vocês agora é, quem conseguir, né, produzir aí um cartaz bem legal, se atentando às marcas, né, do texto, lembrando, né, que o cartaz tem ali a ilustração, tá bom? Lembrando de usar aí a linguagem também verbal, certo? E quem produzir aí o cartaz, pede ao papai e a mamãe pra tirar uma foto, postar lá no Instagram, marcar a Secretaria de Educação pra gente ver. E se ficar ainda com alguma dúvida, como é que eu faço pra produzir esse cartaz, fiquei ainda com dúvida, tem algo que eu ainda não compreendi, lembrar que a gente tem a playlist do segundo ano no YouTube, tá lá no canal da Secretaria de Educação, entra lá, assiste a aula novamente ou anota as dúvidas e pergunta ao seu professor na escola, tá bom? Beijo, segundo ano, e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.